Quem passar pela praceta Raul Lopes em Tomar não fica por certo indiferente. As crianças e jovens que compõem o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria realizaram pelo quinto ano um conjunto de trabalhos que tem por objetivo chamar a atenção para a inclusão, sendo que nesta edição foi eleita a pomba como o ponto de referência para esta ação de sensibilização. A ERTE se falou com a professora Elsa Silva, que explicou qual o alcance da iniciativa e qual o seu impacto na comunidade escolar e na população em geral. Há uns anos nesta parte que o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem vindo de diferentes formas a assinalar e a sensibilizar a comunidade escolar e tomarense em geral para a problemática da inclusão. Este ano pensámos assinalar com pombas como símbolo do voo para a inclusão. Esta iniciativa, salvo erro, é a nossa quinta atividade. Já fizemos na Ponte Velha, já fizemos aqui, já fizemos na Levada, já fizemos juntos o caso da cidade. Este ano, mais uma vez, é aqui na Praceta Raul Lopes. Cada criança do agrupamento das diferentes escolas fez a sua pomba, cada turma refletiu e escreveu uma frase sobre a problemática da inclusão e pronto, o resultado é isto, é o que está à vista. Pensamos que desta forma não é num dia que se faz a inclusão, mas pelo menos é a abertura de um caminho. E as crianças e jovens têm a noção da mensagem que aqui se pretende transmitir? Eu penso que sim. Nas nossas escolas já vamos fazendo grandes progressos ao nível da inclusão, até porque o nosso agrupamento penso que tem sido um bom exemplo ao nível da inclusão. As crianças na escola já lidam bem com as diferenças dos colegas, já estão, penso eu, que muito mais à frente do que muitos adultos, para quem a diferença ainda é algo para a qual olham de lado, para a qual ainda têm dificuldade em aceitar. As crianças são mais genuínas, são mais puras e a prova disso é que escreveram lindas mensagens que podemos ver aqui nas pombas que estão nesta praceta. Este conjunto de trabalhos vai estar aqui até quando? Este conjunto de trabalhos vai estar aqui até que o tempo, as condições atmosféricas nos permitam. O ano passado, por exemplo, foi o temporal em que tivemos que retirar tudo, passado dois ou três dias, salvo erro. Este ano também estão a dar chuva para o final da semana, vamos passando e se apresentarem sinais de grande degradação, iremos tirar, porque não queremos que a última imagem seja a da degradação total. Muito bem, se isso quer acrescentar mais alguma coisa? Mas nada, só quero agradecer o facto de perceberem que nós estamos todos os dias a tentar abrir caminhos para uma verdadeira escola inclusiva.